LASTRO DE TARGENTO Blastro de Targento Plastro de Londres Prosteira Oi! Oi, bom dia mestre Bom dia, tudo bom? É melhor agora? Só o cabelo? Não, a barba Senta aí e fica à vontade, viu? Só barba, vou fazer estilo lenhador aí, só faz um... um degradê na barba aqui, já começando a dar zero, um... Cuidado que ela fica com a barba, que eu tenho ciúme nessa barba. É? Pode encostar a cabecinha aqui. Aí, isso. Vamos lá? Vamos lá. Santa Lutia, Santa Lutia, Santa Lutia. Santa Lutia, Santa Lutia, Santa Lutia. Santa Lutia, Santa Lutia, Santa Lutia, Santa Lutia. Estou cantando. O senhor quer fazer minha barba ou quer cantar? Tá bom, fica quietinho. Ô, ô, ô. Você não gosta de música? Não, não, não. Só tem que cantar para o senhor. O senhor está de passada comigo? O senhor está de passada comigo? Ei, palena, vem. Ei, ei, olha o que você fez. O senhor aí não dá. Ó, você atrapalha, está atrapalhando o meu trabalho. O senhor, não tem como, senhor. Está estragando. Está estragando. Olha, vem, vem. Uixi, olha, quando for parar o mundo. Para, para. 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 Ai, ai. Tudo bem? Beleza. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos fazer a barba? Queria dar uma paradinha, uma abaixadinha nela. A barba de preferência? E o cabelo também. Parar um pouco a barba, tomar o bigode e tal. O cabelo também? O cabelo na pontinha. Deixa eu ver. Geral, uma abaixadinha assim nela, assim, mas nem tanto, entendeu? É, né? Pode abaixar a cabecinha. Deita aí um pouco. Isso, relaxa, tá? É só abaixar ela. Eu vou abaixar. Não é muito, Flávio. Não, não, não. É só de leve que é para você ficar bem formado aqui, ó. Meu capricho. Vamos, só, dá uma enreitadinha só de leve, viu? Vem, isso tá baixando demais, hein? Não, espera aí, é a máquina. Vou ver, você tá louco? Não era para tirar, não, velho. Espera aí, deixa só de leve, então. Pronto. Só aqui, só esse lado. Não é uma patativa, né? Isso, eu dou as mãos de leve aqui, ó. Uma hora, eu não sei. Pô, cara, mas você tirou tudo da minha barba. Eu falei só para você abaixar, mano? Mas eu abaixei um pouco, ó, assim, ó. Aqui, ó, assim, já tá alto. Ô, louco, cara. Espera, espera, espera. Espera aí. Ô, velho, você tá maluco? Não, espera aí. Não, é só para baixar, cara. Só para baixar? Fica aí, fica aí. Ô, c******, fica aí, hein, cara. Vou ter minha esposa, viu? Espera um pouquinho. Alô? Oi. Oi, amor. Tá tudo bem aí? Ah, bem, não acredito que você fez para mim. Nazarena, o ensopado, deve ser aquele que você falou que ia fazer. De franguinho? Já tá pronto? Ah, então, ó, então, peraí, viu? Eu tô indo aí, tá bom? Beijo, amor. Vamos com... Ela fez uma sopa, ó, delícia. Tá bom. Gostou de picado? Beijo, amor. Você não acredita. Minha esposa, a Nazarena, minha... Agora, falei com ela, fez o ensopado. Eu tava tanto comendo isso, rapaz. Nossa. Você consegue ficar aqui? Não, não. Você não. Não. Não, termina. Daqui a pouco você vai. 15 minutos você termina. 15 minutos. Não, mas aí ela falou que já tá até quentinho, senão vai esfriar. Não, é... 15 minutos só. Dá um tempinho. 10 minutos, tá? 10 minutos. Eu venho já. Eu vou comer, senão vai esfriar e eu volto já. É aqui, ó, aqui do lado, tá? Não, mas eu tenho um compromisso. E eu também, vou comer lá, gente. Mas olha o meu cabelo excitado que você deixou. Não, não, não. Não, não, não. Pode ficar aí. Não, não, não. Fica aí, eu deitar. Por favor, termine. Não. 10 minutos. Aqui eu tô metade, metade. Se eu ficar muito tempo aqui... Mas a sopa não fica metade. O ensopado esfria. O ensopado esfria. O ensopado esfria. Não, peraí. Eu acerto aqui, eu venho já. 10 minutos, eu venho já. Você 15 minutinhos, eu venho já. Vamos tirar minha barba ali, mano. Você não vai me deixar assim. Pera, eu só vou aqui do lado. Eu tenho horário, mano. Eu tenho que trabalhar, filho. Espera aí. Se chegar alguém, fala aqui. Espera que eu venho já, tá? Não, 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 não. Vamos terminar, vamos terminar. Como é que eu vou fazer? Você vai terminar. Mas a sopa vai esfriar. Depois a sopa você se esquenta, né?